A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também tem outras novidades. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, mostrou um simulador de caça. O visitante foi recebido por um robô feito de lixo tecnológico. Sejam bem-vindos ao espaço da Força Aérea Brasileira. Esta é Reciclade, uma robô feita de lixo tecnológico. Reciclade recebe o público no estande da Força Aérea Brasileira durante as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Comprando apenas um painel solar, para dar um exemplo de sustentabilidade, energia limpa, e um rádio que fica passando uma informação dentro do tema do evento. As crianças podem participar de oficinas sobre reciclagem, além de ver de perto os armamentos utilizados pela aeronáutica, como mísseis e lançadores de foguetes. Luísa, de sete anos, veio com a turma da escola. Eu aprendi sobre os foguetes e sobre que eles vão até o espaço. Já o Guilherme quer repetir o passeio. Eu aprendi um monte de coisa, é muito bom, vale a pena vir. E neste ano, o estande da FAB conta com uma novidade, um simulador de voo. A ideia é incentivar o interesse de crianças e adolescentes pela aviação. Aqui, é possível ter a sensação de pilotar o A-29, o super tucano usado na defesa aérea nas regiões de fronteira. Esse voo, ele tem vários programas, né? E como a garotada hoje no computador já faz isso, então eles têm muita facilidade de chegar lá e fazer esse tipo de voo. Já este equipamento, o Girotec, é um simulador antigravidade e é usado no treinamento de pilotos na Academia da Força Aérea. Aqui, quem fica de cabeça para baixo faz um treinamento sobre como manter o raciocínio rápido, mesmo em situações de mudança do centro de gravidade do corpo. É muito difícil você pensar na resposta, porque além de você estar girando lá, é muito emocionante.